O dia dos pais está chegando e além do aumento nas vendas, o comércio tem outro motivo para comemorar a queda na inadimplência em todo o Brasil, inclusive aqui em Mato Grosso. O grande número de consumidores andando no centro da cidade carregando sacolas de compras é o reflexo do bom momento que vive o comércio. Além da alta nas vendas, o índice de inadimplência também caiu, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em todo o Brasil, o percentual caiu 5,68%. Em Mato Grosso, a situação é ainda melhor, queda de 6,65%. Segundo a CDL, a explicação é que o consumidor está com mais dinheiro no bolso, por isso está devendo menos. O principal deles é a injeção de recursos na economia através do pagamento da primeira parcela do 13º e da restituição do imposto de renda. Também existe, no caso específico de Mato Grosso, um aquecimento na nossa economia em função do valor das commodities, que o setor do agronegócio está supervalorizado. Mas esse bom momento com a inadimplência em baixa no comércio pode mudar com a chegada do Dia dos Pais. Quarta maior data em número de vendas no ano, o Dia dos Pais impulsiona tanto as vendas no comércio que algumas lojas chegam a oferecer descontos de até 70% para estimular ainda mais os consumidores. Lúcio é gerente desta loja de roupas e percebe o aumento no número de vendas com a data comemorativa. Mas ele diz que, junto com as compras, a inadimplência também cresce. Olha, geralmente sim, né? Quando sempre aumenta mais a venda, sempre a inadimplência aumenta um pouquinho. Mas esperamos que não aconteça isso. Apesar do receio com o crescimento das dívidas do consumidor no comércio, a CDL prevê que neste segundo semestre os lojistas vão lucrar ainda mais. Muitas pessoas estão conseguindo liquidar os seus débitos e estão se habilitando novamente para comprar. Isso faz com que o motor da economia seja aquecido e a gente tenha um resultado positivo no final do ano. Enquanto o comércio aguarda bons resultados para este segundo semestre, o consumidor não perde tempo e vai enchendo a sacola de presentes para o Dia dos Pais. Já fez as compras? Já, sim. Pagamento à vista ou não? À vista. Hoje compensa à vista.